Olá amigos buscadores, aqui é o Diego Castilho e estamos com mais um vídeo no nosso canal Ervas, Ciência e Umbanda hoje um dia especial, gostaria de desejar a todos vocês uma excelente Páscoa repleta de união, harmonia e muito amor entre as vossas famílias gostaria de primeiramente agradecer, né, segundamente agradecer a vocês pela presença aqui no nosso canal e um agradecimento em especial para o meu amigo de faculdade, Marcos, futuro enfermeiro que nos presenteou aqui no canal com uma imagenzinha de ossã e com muito carinho então Marcos, muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo de sempre pelo presente aqui para o nosso canal nossa imagenzinha está aqui, abençoando os nossos trabalhos e nos intuindo sempre para dividir a informação de forma coesa, de forma tranquila, que todos entendam e com o único intuito que é realmente propagar, propalar essas informações então, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo vamos conosco hoje falaremos sobre uma erva muito conhecida e vamos nessa hoje falaremos sobre o boldo também conhecido como boldo de jardim, boldo da terra ou falso boldo e entenderemos suas aplicações científicas e ritualísticas do uso desta planta por você e para você, médium, adepto, simpatizante da nossa querida religião como é de praxe, iniciaremos falando sobre os aspectos científicos boldo, cujo nome científico é Plectrantus bárbatus está associado e alocado ao gênero botânico Plectrantus e na família botânica Lamiácea gente, Lamiácea, viu como ela é presente na nossa vida? Lamiácea, alecrim, sálvia, manjericão e agora o nosso boldo é uma família de plantas que são muito empregadas tanto na área medicinal quanto também como codimentares plantas utilizadas na culinária o boldo é oriundo da região da Índia mas na mesma época em que foi encontrada ela também surgiu e apareceu na África e Austrália então todos os autores que foram pesquisados uns diziam que era oriundo diretamente da Índia e foi trazida para cá, para o Brasil outros dizem ainda que é oriunda da África e foi trazida para cá com os nossos irmãos africanos na época do Brasil Colônia e ainda também possuem algumas informações sobre o boldo ser oriundo da Austrália então esses foram os três lugares que nós encontramos acerca de sua origem ok? bom, acerca do plantio do boldo é super tranquilo e super fácil o boldo se adaptou muito bem ao nosso país o boldo não exige muito de solos então variações de pH um solo drenado, um solo mais coeso o boldo se adapta bem a qualquer tipo de solo não exige muito disso o que precisa para que o boldo se desenvolva bem é um plantio a cerca de 30 centímetros de solo 30 centímetros de solo para que ele tenha um bom desenvolvimento possa enraizar bem e fique firme e frondoso, formoso e temperaturas baixas, excessivamente baixas geadas, locais frios aí é que o boldo não se sustenta muito então, para que o boldo sobreviva a exposição plena ao sol e também um plantio a cerca de 30 centímetros de solo acerca da sua taxonomia ou da sua morfologia o boldo é uma planta subarbustiva aqui eu tenho um exemplar eu trouxe da minha janela para mostrar para vocês está vendo aqui? é uma estrutura ereta com poucas ramificações na base eu tenho aqui algumas ramificações acontecendo porque eu fiz umas podas nela para que estimule os hormônios a ter esse desenvolvimento as suas folhas são simples ou seja, as folhas são folhas mesmo não são foliolos ou foliolíolos são folhas e elas são opostas cruzadas o que seria isso, Diego? cruzadas pelo seguinte se vocês perceberem no ramo eu tenho aqui uma gema e que dá origem a uma folha para o lado de cá e uma folha do lado de lá elas estão exatamente no mesmo plano são opostas por isso saem no mesmo plano com sentidos opostos por que elas são cruzadas? porque obrigatoriamente a próxima ramificação que vai acontecer de folhas se dá fazendo uma cruz então eu tenho aqui esses dois pares esse par fazendo um sentido sentido direita e esquerda e eu tenho o par mais superficial logo acima desse último par fazendo frente e trás por isso que ela é oposta cruzada ela faz esse sentido de cruzamento mesmo suas folhas dão um aspecto velutino de veludo mas na verdade não chega a ser velutino que nós temos também algumas plantas velutinas dentro da botânica que é um tipo de caracterização a folha do bordo na verdade ela é pilosa ela apresenta pelos e suas margens a margem das folhas elas são denteadas está vendo? similar a uma crenação mas a crenação ela é específica para a fortuna por exemplo aquelas reentrâncias que tem na margem da fortuna que são as crenações que ela é que chama crena aqui ela é denteada mesmo porque ela tem um volume para fora ok? esses são os aspectos morfológicos para a identificação do bordo todo caule é piloso também você pode perceber assim muito simples identificar o bordo na rua a sua floração é perene também ela dura o ano inteiro e sua inflorescência ocorre em racemos de espiga na ponta eu tenho aqui uma continuação do caule e essa continuação é só mesmo para as flores que seria a inflorescência do bordo a coloração varia entre azul e violácea e ela é perene durante todo o ano no aspecto fitoquímico do bordo ou seja das substâncias químicas produzidas no seu metabolismo secundário tem-se uma grande gama de óleos óleos essenciais e terpenoides que são classes químicas assim como flavonoides alcaloides entre demais nos óleos essenciais as substâncias majoritárias ou seja presentes em maior concentração no organismo do bordo são o guayeno e a fechona e outras substâncias além de óleos essenciais que tem a ver com terpenos entre demais classes temos em grande concentração também o forscolin o coleonol o barbatuzin e a ciclobutatuzina que são substâncias muito encontradas no metabolismo secundário do nosso bordo e acerca das suas bioatividades ou seja da sua capacidade medicinal o bordo é famosíssimo por sua atividade gástrica e hepática sendo muito utilizado por pessoas com azia e até mesmo aqueles que passam por uma ressaca alcoólica que costumam também tomar o chá de bordo para amenizar as sensações fisiológicas no entanto no entanto o bordo também tem outras atividades como um excelente hipotensor o bordo tem a capacidade vasodilatadora por conferir essa atividade vasodilatadora ele tende a diminuir a pressão arterial além disso foram realizados experimentos científicos com a barbatuzina ou barbatuzin e ficou comprovado com testes em camundongos em laboratório que o barbatuzin possui atividade antitumoral acerca do seu uso é aquela velha história que sempre iremos repetir para a vossa segurança aqui no nosso canal que o bordo é seguramente ingerido como chá pode ser feito no entanto aquela mesma medida de sempre com segurança uma colher de chá para 200 ml de água fazendo desta forma você não irá se intoxicar atenção no uso desmedido do bordo ou seja mesmo que você faça com essa proporção que nós passamos aqui uma colher de chá para 200 ml se for ingerida muitas vezes no dia ou ao longo da semana dos meses em excesso o bordo pode modificar toda a sua mucosa estomacal pode prejudicar a absorção de nutrientes e uma série de outras disfunções por carga pela sua carga química e o excesso dessa carga química na atuação ali no estômago então atenção na ingestão em excesso do chá de bordo porque ela pode modificar sua mucosa estomacal e prejudicar assim outros aspectos ao invés de beneficiar bom meus irmãos esses foram os aspectos científicos agora passemos para os aspectos ritualísticos do nosso querido bordo bom meus amigos o bordo nosso plectrantus também é conhecido popularmente como tapete de oxalá isso devido ao orixá que é o orixá regente desta força e que sustenta essa energia e vibração do bordo então isso inclui obatalá oxalufã oxaguiã então bordo é uma erva associada e é regida por oxalá sua regência planetária é dada por saturno e o elemento ou melhor os elementos que sustentam a vibratória e sua ação energética são terra e ar das funções energéticas que o bordo desempenha no nosso campo áurico através de banhos defumações pessoais ou de ambientes o bordo inclusive gostaria de abrir um adendo uma observação é seguro para você que entende que não há problema de tomar banhos da cabeça aos pés muito bem mas para você que segue as orientações de que o banho deve ser alguns tipos de banho devem ser do pescoço para baixo o bordo é uma erva que é universalmente conhecida por poder ser tomado banho da cabeça aos pés com a maior segurança e não há nenhum tipo de restrição de orixá de fator energético o bordo te dá essa segurança mas aqui no nosso canal a gente sempre diz que é seguro tomar banho de qualquer erva mas sempre orientamos você a seguir os alvitres dos seus sacerdotes ok? e dos guias que vocês sempre estão em contato bom dessas características a palavra chave que determina o bordo é energizador o bordo é um agente energizador o que ele faz com o nosso campo energético primeiro de tudo o bordo ele tende a limpar e harmonizar profundamente o nosso chácara frontal e sutiliza energias densas que se encontram no nosso chácara coronário o bordo tende a diminuir o ego que está muito inflado o bordo ele auxilia para amenizar processos de auto ressentimento autocondenação automartírio o bordo ele reenergiza o seu campo áurico de maneira equilibrada ele não dá um excesso de energia e o bordo ele é excelente para o desenvolvimento mediúnico portanto ele é muito utilizado como um dos ingredientes que compõem o amassi também em muitas casas isso vai depender da ritualística de cada casa mas é universalmente utilizado o bordo nesse aspecto pela regência que é um orixá maior Oxalá nosso pai Oxalá por ser uma erva segura de tomar o banho da cabeça aos pés para aqueles que entendem que algumas não sejam seguras enfim o bordo tem essas ações energéticas ele reequilibra limpa purifica e auxilia no nosso processo de desenvolvimento como médiums e após o banho ou a defumação os sentimentos que ficam plasmados no nosso campo energético é de muita calma de muita paz serenidade e confiança confiança nos processos da vida que alimentam a nossa fé confiança em nós como espíritos eternos então meus irmãos estes foram os aspectos ritualísticos científicos do nosso bordo bordo da terra ou falso bordo espero que vocês tenham gostado aprendido alguma coisa aqui com essas informações e espero que apliquem também no nosso no vosso dia a dia como médiums trabalhadores da seara do bem como médiums também fora do terreiro porque nós somos médiums 24 horas por dia aquela história o médico não é médico só no hospital o biólogo não é só biólogo dentro do laboratório ou em campo ou dentro de sala de aula nós somos profissionais o tempo integral da nossa vida então a mediunidade é o mesmo processo então alguma pessoa que precise de uma erva que precise saber ah uma erva boa pra isso ou aquilo então espero que esses conhecimentos estejam mudando a vida de vocês nesse aspecto então se gostou sabe aquela informaçãozinha aperta ali no gostei naquele dedinho lá cerca de 78% dos nossos irmãos aqui que nos assistem não são inscritos no nosso canal então gostaria de pedir a vocês irmãos que estão aí participando assistindo desfrutando dessas informações e se possível é só clicar ali no sininho inscrever-se assim vocês receberão as informações de cada vídeo postado aqui no nosso canal e ajudaria muito também